Bom dia. Só se for pra você, né, Mariana? Porque pra mim não é nada bom estar aqui. Doutora Clara, parece que o seu cliente já presente a perda da guarda do menino. Eu não falei com você, doutor Verdugo. Carrasco. Carrasco, Verdugo, é tudo mesmo baixo astral. Verdugo, por favor. Olha, vê se você não vai contar nenhuma lá dentro, tá? Vamos. Nossa, eu não consigo me conformar com as regras do jogo que você explica, explica, mas não me entra na cabeça, entendeu? Eu preciso estar lá dentro, claro. Não adianta. O primeiro depoimento é sempre da autora da ação. No caso, a Mariana. Sim, mas por que eu não posso entrar? Eu fico quieto, entendeu? O juiz não vai deixar você acompanhar o depoimento dela, Edu. Meu Deus do céu, mas que inferno. Eu vou ficar morrendo de angústia aqui, parado, sem poder fazer nada, imaginando as coisas que a Mariana deve estar falando lá dentro, entendeu? Aquele responsável, chave de cadeia. Ei, você tem que se acalmar. Olha pra mim, Edu. Confia em mim, vai dar tudo certo, tá? Você é a melhor pessoa do mundo, sabia? E eu que já te devo a minha vida, eu vou entregar agora a vida do meu filho nas tuas mãos. Obrigado por tudo, meu amor. Obrigado por tudo, meu amor. Eu tenho que entrar, Edu. Vai dar tudo certo. A saúde vai bem, Excelência? Os médicos insistem em dizer que eu não tenho nada. Responsáveis. Mas hoje o senhor me parece ótimo. Tá até mais coradinho. Corado? O meu ouço é vermelho. Eu não falei vermelho, eu falei corado. Sinal de saúde? Não, isso é sinal que a minha pressão arterial subiu. Excelência, com todo respeito, podemos começar a audiência? Ah, doutora Clara, que milagre. Hoje a senhora não chegou atrasada. É que a doutora Clara agora é uma mulher do campo. Acordam nascer do sol, os passarinhos cantando na janela. Meritíssimo. Quando é que começa o meu depoimento? Quando eu determinar. Bola fora da sua cliente. Como é que eu vou me fazer você? Nem que o juiz mande. Nem que a polícia mande. Olha, eu quebra a cara do juiz, da polícia, de quem for preciso. Ninguém vai me fazer ver o rosto de você. Tá ouvindo? Ninguém. Ninguém. Ninguém vai tirar meu filho de mim. Ninguém. Mas quem? O senhor ficou maluco? Ele não pode entrar aqui. Agora é minha vez de falar. É minha vez. Ordem! Será que ninguém percebe que eu sou um homem doente? Que eu posso me estressar? Ordem! O leu não pode presenciar o depoimento da parte autora. Retire-se ou serei obrigado a tomar medidas cabíveis contra o senhor. Bola fora do seu cliente, doutora. O Felipe sempre foi feliz comigo. Sempre. Edu, você só tá piorando as coisas pro seu lado. Eu sou um cliente muito difícil, né? É, o mais difícil que eu já tive. Por favor, espera lá fora, vai? Desculpa, eu... Nossa, perdi o controle. Vai dar tudo certo. Confia em mim. O Edu sempre foi assim. Parece muito bonzinho, muito certinho, mas tem um gênio de campo. Posso considerar essa declaração como início do seu depoimento? Eu tenho mais pra falar do Edu, se o senhor quiser ouvir. Essa audiência serve justamente para isso. Fale, dona Mariana. Fale.